O RB Notícias Especial de hoje recebe o pré-candidato ao governo do Estado de São Paulo pelo PDT, Elvis César. Eu gostaria de perguntar ao pré-candidato Elvis César como é que ele se sente a partir do zero. O Datafolha, que é um dos institutos mais conhecidos do Brasil em termos de pesquisa eleitoral, lhe dá 1% de preferência do eleitorado. E foi a sua primeira pontuação. O senhor acha que há tempo suficiente para elevar essa pontuação sua a um nível mais alto? Sem dúvida nenhuma. Olha, eu estou bastante feliz. Por quê? Com esse um ponto. Com esse um ponto, porque, veja bem, tem outras características da pesquisa que são que são evidentes e demonstram o nosso crescimento. Que a partir do momento que nós fazemos a campanha e ir para todo o Estado de São Paulo, seremos a campanha que mais vai crescer. Aliás, já é a que mais cresce. Em uma semana, nós já pontuamos o que candidatos há um ano estão para pontuar. Então, veja bem. Um ponto significa muitos votos. Outro ponto... Em termos numéricos, digamos. O irmão, sem dúvida nenhuma, irmão, é o seguinte, nós temos a menor rejeição do Estado de São Paulo. Uma nova candidatura com experiência e competência comprovada, irmão. Porque nós ganhamos todos os prêmios de gestão pública ao longo dos últimos seis anos. Isso nos faz, nos gabarita para administrar o Estado de São Paulo. E o que a gente precisa é justamente o que o senhor nos aconselhou. É levar, levar essa proposta de eficiência, de uma política nova que cuida das pessoas para todo o Estado de São Paulo. É a vantagem de ser desconhecido, no caso aí, né, Moda? É o nível de rejeição ser bem menor. Menor do que todos os candidatos. Isso lhe ajuda? Me ajuda, sem dúvida nenhuma, e em breve nós estaremos pontuando já na casa para disputar o segundo turno e assim ganharmos o governo do Estado. Então voltamos àquela pergunta, o senhor acha que há tempo suficiente para isso? Claro, sem dúvida alguma. Tanto há que nós estamos no início de um processo eleitoral que ainda virá muito intenso e nós vamos percorrer os 645 municípios desse Estado, irmão. E com propostas muito boas que vão de encontro com o que você sente. Sente na pele quais são as dores dessa sociedade paulista, bem como os sonhos. E nós vamos prospectar e dialogar políticas públicas que vão construir um modelo de gestão para um Estado novo. Um Estado mais eficaz, mais eficiente, que tenha uma gestão melhor e que cuida das pessoas, irmão. O senhor acredita no envolvimento do candidato a presidente, Ciro Gomes, em sua campanha? O senhor acha que ele tem chance? Enfim, essa história de terceira via, o senhor acha que há chance de se emplacar uma terceira via nessas eleições? Irmão, em primeiro lugar, eu acredito que o brasileiro, sobretudo cidadão paulista, está cansado de votar por exceção. Nós propomos o voto por convicção. E eu, por que eu apoio Ciro Gomes? Porque um homem público com mais de 40 anos de vida pública com ficha limpa. Um homem público com mais de 40 e várias experiências, um dos melhores governadores da história desse país e também porque tem projeto, projeto de um modelo econômico que vai desenvolver o país, que vai gerar empregos, que vai fazer uma transformação. Olha o que nós estamos vivendo. Eu não sei se você concorda comigo. Aí que está nos assistindo agora, um Estado cada vez mais rico e uma população cada vez mais pobre. Uma dificuldade muito grande, irmão, nós estamos vivendo. O Estado comemora 51 bilhões de excesso de arrecadação e os níveis de emprego lá embaixo. E o pior de tudo, a condição de vulnerabilidade social pela miséria no Estado mais rico da federação, o Estado de São Paulo. E nós temos proposta, porque eu já fiz, eu fiz isso em Santana de Panaíba com um projeto para recuperar as pessoas em vulnerabilidade social na condição de miséria, que é o projeto Crescer. E eu vou empregar nos primeiros três meses de governo e nós criaremos 200 mil vagas de emprego. Emprego, qualificação profissional, sobretudo para as pessoas em estado de miserabilidade e que não voltam para o mercado de trabalho em um ano. Essas pessoas estão à margem da sociedade. E um Estado riquíssimo não pode deixá-las. Outro ponto bastante relevante é o primeiro emprego. E aí eu tenho uma proposta para você, jovem. Você mesmo que está tendo dificuldade. Nós criaremos nos primeiros três meses 100 mil vagas diretas de emprego, por meio de bolsas de estágio, por meio de qualificação profissional, com conhecimento específico, irmão. Conhecimento específico é aquele, aquele de informática, aquele de programação. Aquilo que falta no mundo, nós faremos aqui no Estado de São Paulo. O Estado de São Paulo vai ter e terá muito capital humano de excelência para a tecnologia, gerando emprego, renda e transformação da sociedade. Elvis César, que foi prefeito durante bastante tempo, em Santana de Pardaíba, conversa conosco aqui ao vivo na RB, na Rede Brasil de televisão. O RB é o RB Notícias. Nós vamos agora para o intervalo e voltamos daqui a pouquinho. Eu gostaria, inclusive, de adiantar uma pergunta, para que o senhor fosse pensando assim, governar, sim. Governar, mas com quem? Quem que vai lhe ajudar a governar São Paulo, um Estado, sabe, até certo ponto, muito complicado. É o mais populoso do mundo. Enfim, nós voltamos daqui a pouco para continuar a nossa conversa.